Aêêê! 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 Vamos caber! Vê! Do... vo... Vê é! ando . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos apertar porque agora está quase, cara. Agora vai dar boa. Hã? Hã? Aparece que era aquilo lá, velho, tio. Mas é aquilo lá mesmo. Não roscou nenhuma vez. Não, só aquilo lá mesmo. Ele volta e se acelera ele volta. Isso. Já lá vem e colocou com você. Deixa direto. Vira aquele negócio lá. Ali atrás? Eu vim acelerando. Na hora que eu soltei a mão ela emposcou o acelerador. Pegou no barroco e pulou para cima. Eu tenho que passar aquela lá. Eu tenho que passar aquela lá. E aí? 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 Hã? Não. Alguma coisa está errada. Um dano ali. Vai. Vamos lá que eu empurro. Vamos trocar aqui igual, tá bom não, amor? Não, vai com ela Vai lá Bora Bora Vai lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.